Olá, boa tarde pessoal, estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês curtam. Eu faço um convite para vocês ficarem até o final, porque esse bolo eu já fiz no canal, já faz mais de um ano que eu fiz ele, foi o meu bolo de maior sucesso de unicórnio retangular. E vou fazer com todo carinho para vocês, melhorando, é claro, a gente vai vendo o que a gente fez, a gente vai percebendo a nossa melhora e é muita felicidade, não só comigo, como com muitos de vocês, eu acredito que é assim. E a gente melhora assim, com a prática e o treino, o dia a dia, na nossa labuta de trabalho, que é uma delícia, que é a confeitaria, então bora lá. E faço um convite a você que não está inscrito aí no canal, se inscreve aí, são muitos vídeos esperando por vocês. E esse bolo eu irei trabalhar a lateral com o bico 2D da Wilton. Então bora lá, vou fazer no mesmo sistema que eu fiz o outro, então vou fazer a lateral do rotinho do unicórnio assim. Ah, aqui no meio eu só fiz um círculo para ser o apoio, para mim fazer muito para um lado, muito para o outro, não sei se já não está torto, só para deixar bem no centro aqui. E esse bolo será para ela, para a Gi, para a Júlia. Júlia, olha o seu bolo aqui passando no canal. Ela pediu para mim, não esquecem, claro que não Gi, a menina é que é um charme total. E aí está completando mais um ano de vida e bolo do unicórnio. Então bora lá confeitar o bolo da Gi. Então vamos começar aqui a parte do rostinho do bolo. Vou utilizar aqui o bico 2D, então bora lá confeitar o bolo da Gi. Então vou começar aqui com a parte do rosto. Então só vou fazendo assim aqui na partinha do rosto, como eu fiz no outro. Esse chantilly já tem aí no canal, pessoal. O chantilly que eu estou utilizando aqui... Deixa eu sentar aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver a câmera. Isso, ficou melhor aqui. Esse é o chantilly mais que eu estou utilizando. Então eu fiz só assim no rostinho no começo lá. Procurar fazendo o mesmo sistema. Eu não fudio muito do trabalho, né? Com as pequenas mudanças aí que a gente vai ajeitando, né? Vou ficar... Vou ficar... Vou ficar... Deixa eu ver. Ó, vocês podem ver que eu passei um pouquinho chantilly na lateral aqui do meu bolo, porque como eu ia trabalhar com o bico, aqui ó, o bico tampa tudo. E assim a gente vai preparando aqui toda a parte do rostinho. Um jeito bem simples, que fez o maior sucesso aí, estou reproduzindo pra ela. Pior aí, pessoal, vamos continuando aí. Aqui eu termino essa parte, ó. E agora sim eu vou fazer o acabamento aqui nessa parte da ponta, tá, pessoal? Eu não fiz antes, ó. Então agora eu venho aqui, ó, e vou acertando todo o acabamento aqui. Eu não fiz naquele, mas nesse eu já vou deixar prontinho, ó. Então eu vou fazer todo o acabamento na pontinha. Eu já não quis fazer pitangã, ó. Tem alguns que já ficou e alguns que eu acerto, ó. E a gente vai ajeitando toda a parte da frente aqui já. A gente vai fazer mais trabalhos com os bicos, tudo. A gente vai olhando ali, ó. Então, vamos ajeitando aqui a parte da frente aqui do nosso bolo, ó. Então eu volto aqui, ó, acertando toda a partinha da frente. Teve alguns que eu fiz com o bico folha, mas esse não. Esse eu fiz com o bico, assim, a partinha do rosto dele. Então, estou refazendo aqui. Essa menina criou, então por isso que ela tá aqui separada. A gente deixa aqui, já com o acabamento aqui na parte da frente do nosso rostinho e vamos continuar. E agora aqui, pessoal, eu vou fazer a parte de cima aqui da cabeça do nosso unicórnio. Vou utilizar o bico 1M na cor rosa. Azul E o tom de lilás da S-Berry. Então, bora lá fazer a nossa cabecinha aqui do nosso unicórnio. Então, começando aqui pelo rosa. As cores que eu estou utilizando nesse bolo, são as cores que ela vai usar na decoração. Foi escolhidas pela Gi, tá? No bolo que eu fiz, tinha o amarelo. Esse não vai ter o amarelo por causa disso. Então, bora lá. Então, vou fazer aqui como sendo a frente. Começo aqui com o M, fazendo uma roseta, ó. Aqui. E vou seguindo aqui, ó. O meu desenho. Então, vem o lilás. Vou fazer de azul. E assim, eu vou seguindo aqui o meu desenho, ó. Com as três cores e rosetas com o bico 1M, ó. Vou terminando. Misturando e fazendo a cabeça do unicórnio, aqui, ó. Vou colocar aqui, essa aqui já. Que bateu junto com aquela. Olha lá, assim eu vou acertando e pegando aqui, ó. Como apoio. Pra me deixar aqui redondo. Aqui é parte do nosso trabalho. Então, eu laço aqui. Aqui também, ó. Aqui eu estou inter... Pessoal, eu estou colocando assim, aleatório aqui, tá? Eu estou formando aqui. Vou deixar aqui, aqui eu venho aqui, ó. Falei que ficou meio em triângulo, mas eu vou colocar pitangas aqui. E arredondar essa parte também, tá? Olha aqui, eu vou fazer a parte de trás, que eu vou descer aqui, ó. Então, aqui eu estou mudando o lado aqui, ó. Aqui, pessoal, eu não fiz muito naquele. Aquele aqui também, eu não vou fazer muito naquele rabo atrás, não. Vou descer aqui, ó. Olha o trabalho. Então, a parte de trás, eu vou deixar assim, ó. E vou acertar só aqui, pra me deixar no arredondado. Então, aqui eu vou intercalar com as pitangas, ó. Vou pôr assim, ó. Deixa um pouquinho mais arredondadinho aqui, ó. E vamos aqui caprichando aqui no bolo da Gigi. Deixa eu pôr pra cá, pra não ficar ali igual, ó. Deixa eu pôr pra cá, pra não ficar ali igual, ó. E isso, deixa eu pôr pra cá, pra não ficar ali igual, ó. Só pronto. E isso, deixa um pouquinho mais arredondado, só. Vamos dar um charme aqui no nosso bolo. Pronto. Desacostumando fazer o unicórnio é assim, então a gente dá uma ajeitadinha aí, só pra dar uma leve arredondadinha. E vamos continuando aí no nosso bolo. Aqui na parte de baixo, pessoal, eu pitanguei tudo cor-de-rosa. Então, eu vou fazer o pitanguinho todo em cor-de-rosa aqui também, combi com o emel, bem na base aqui. Não vou fazer pitangas grandes. Faço bem pequenas. Porque a base aqui, a altura do meu bolo não ficou um bolo alto, não é um bolo alto, né. Eu trabalho com 5,5 aqui de altura, nossos bolos. Nossa, eu estou pitangando aqui, deixa eu dar um espaço aqui. Ó, aqui eu já vou encontrar aqui com o que eu tinha feito e continuo aqui, ó. E assim a gente vai dando aí vida ao nosso bolo, ao bolo de unicórnio. E agora aqui, pessoal, eu vou completar aqui o bolo pitangando com o bico 1E, tá. Pitangar todo, ó, eu pitanguei o outro também, ó. Então, pitangar todo, aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho essa pontinha daqui, isso. Tirar um pouquinho aqui, assim. Deixa eu acertar aqui. Pessoal, o meu maior avanço foi o batimento do chantilly. Depois, em consequência, o que acontece? A gente já começa a melhorar o bico, tá. Então, a gente acerta o ponto chantilly, então a pitanga fica mais bonita. Vocês podem ver que a roseta fica mais bonita. A rosa fica mais bonita. Então, se a gente é uma marca, pessoal, parte pra outra, tá. Eu sou assim, se eu não dou certo com uma coisa, parto pra outra, volto, abater o mesmo, tá. Que, às vezes, pode ser o lote. A gente tem que tomar cuidado também. Quanto ao chantilly também, a gente precisa comprar, não deixar ficar exposto ao sol. Isso já vem tudo nas embalagens do chantilly. Espero que vocês estejam gostando aí do meu trabalho. Que vocês vejam melhor, é claro, né. A gente tenta fazer igual, mas eu acho que eu vou tentar fazer no mesmo estilo, igual um sai nunca, né. Se Deus quiser, vocês vão falar, nossa, Dani, melhorou. E aqui, vou completando aqui, ó. E olha aí, nosso bolo aqui, ó. Olha, pessoal, tentei deixar arredondado. A gente pega uma mania. Olha, acho que nem se eu quisesse ter ficado tão assim, seguindo aqui, ó. Mas vamos caprichando aí no bolo da Júlia, com todo carinho e com todo amor. E agora, vamos lá colocar os enfeites que eu separei aqui pro bolo. O outro unicórnio, pessoal, eu usei de pasta americana, tá. Esse não, esse eu já estou usando de material fotográfico, tá. Então, vamos começar aqui com o chifre. Vou colocar ele aqui, ó. Acho que deve estar no meio. Se não tiver, a gente tira também. As orelhas dele também, ó. Dele não, da nossa unicórnia aqui, ó. Vou colocar uma aqui. E vou colocar a outra aqui. A gente vai olhando. Eu vou olhando aqui com vocês também. E vou vendo onde está torto, porque às vezes a gente coloca torto mesmo. Os olhos é material fotográfico também, ó. E aqui a mocinha cola com esse palitinho. Aqui, com a colinha. E a gente avisa o cliente. É material fotográfico. Tem que tomar cuidado. Na hora de puxar, tem que garantir que o palitinho venha. Então, eu vou colocar os olhos aqui, ó. Deixa eu ver se eu não estou colocando isso. Vou colocar um pouquinho mais pra cá. Ó. Todo cuidado. Aqui. O olho. O outro aqui, ó. Vamos ver se eu coloco aqui na mesma distância. Deixa eu ver. Aqui, ó. Eu preciso colocar que fique na mesma distância do outro. Vamos ver se eu vou acertar, né? Porque às vezes a gente não acerta também. Deixa eu ver lá se ficou bom. Tá, mãe? Só vou abaixar um pouquinho, mas esse como aquele. Isso. E olha que mega olho lindo. E vamos continuando aí com os enfeitos. A mocinha do Topper, ela preparou pra mim também as florzinhas, tá? E eu vou colocar também. Ela separou essas florzinhas que eu vou colocar aqui bem na frente. Eu acho que o outro não tinha. E esse aqui está tendo. A gente vai aí vendo com o passar do tempo que tem algumas mudanças e melhores e a gente acompanha também, ó. Ó, é material fotográfico também, essas florzinhas aqui. Eu coloquei porque a mamãe da Gi mandou pra mim. Ela fez algumas flores assim também. Então, falei, vamos colocar também nesse bolo. Vou colocar pérolas. As pérolas é chocobol. Vou colocar algumas aqui, ó. Espalhadinhas aqui no bolo, ó. Vou colocar atrás também, depois eu mostro pra vocês. E assim a gente vai preparando aí com todo carinho o bolo pra ela. Pessoal, no outro bolo também não tinha e eu vou acrescentar. E hoje eu só estou acrescentando as coisas. Aqui nesse bolo eu escolhi essas daqui que são bem pequenininhas mesmo. Deixo pra vocês na descrição do vídeo o site que vai direto pra Gi com feitos. E ela adora rosa, então vamos de rosinhas pra ela. Ó, separei aqui pra dar um fufu aqui no bolo. E olha o charme que vai dando. Elas são pequenininhas mesmo as florzinhas da Gi. E eu vou colocar aqui, ó. Envolta aqui pra dar um charme aqui no nosso bolo. No bolo da Gi. Deixa eu colocar aqui também. Não vou colocar os galhinhos. Pessoal, quando sobra as vezes os confeitos que eu abro, eu guardo num potinho, tá? E sempre que possível eu já estou utilizando em outros bolos. E as vezes acontece a gente não utilizar tudo. Então a gente utiliza e reserva os confeitos. Já de confeitos, são esses confeitinhos que eu estou utilizando. Olha o charme que vai ficando. Aí o nosso bolo dando a beleza. Agora eu estou na dúvida. Coloco ou não coloco um laço? Eu resolvi aqui não pôr o laço aqui no bolo. Vou deixar como o outro também sem o bolo. Porque eu já coloquei mais algumas coisinhas a mais aí. Pra dar um enfeite aí. Pessoal, muito obrigada a todos que ficaram até o final. Que deixaram seu like pra ajudar o canal. Parabéns, Gi. Júlia, parabéns. Deus abençoe com muita saúde. Que você continue essa menina linda. Maravilhosa que você é. Muito carinhosa. Obrigada por todo o carinho que você tem por mim. Pela sua mensagem. Hoje é ali no WhatsApp. Obrigada, Gi. Fica com Deus. Deus abençoe com muita saúde. Então, que Deus nos abençoe. E até o próximo vídeo, pessoal. E aí Tchau. 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 Tchau.